E aí galera, bora, a gente vai começar aqui agora o painel células empreendedoras, contando um pouquinho da nossa trajetória, do que a gente está fazendo dentro dos institutos federais no Brasil afora. A gente já realizou essa maratona aqui no IEF de Rondônia, tem duas semanas mais ou menos, e estamos indo na semana que vem para o Paraná, esse ano o MEC disponibilizou a seis estados e a gente está criando ecossistemas de inovação, empreendedorismo, gerando startups de impacto social, para realmente levar o espírito empreendedor, a inovação para dentro das instituições de ensino e colocar isso de forma aplicada, tanto a educadores quanto aos alunos. Então a gente vai conhecer agora três pessoas maravilhosas. Eu posso dizer porque eu fui uma das pessoas que participou deste evento e hoje eu faço parte da equipe. Então mudou a minha vida e muda a vida de muitos daqueles que participam da metodologia. Queria convidar aqui o idealizador do programa, Genésio Gomes, idealizador do programa Células Empreendedoras, a gestora e sócia Dani Bezerra e a Gorete Reis, que é pró-reitora de extensão do Instituto Federal de Rondônia. A gente vai começar, a Genésio vai falar um pouquinho do que é essa metodologia, do que é o Células. Dani vai trazer para a gente como é que isso está sendo implantado dentro dos institutos federais e depois a Gorete vai contar para a gente como é que foi a realização do programa dentro do Instituto Federal de Rondônia e quais são as ações de inovação que o IFRO, que está um super destaque aqui na região norte, está trazendo para o Estado. Vamos lá? Play, Genésio? Vamos embora! Boa tarde, está escutando o som aqui? Boa tarde, galera! Então, a gente vai falar sobre educação hoje. Inovação na educação. Como mudar a educação? A gente sempre fala que a gente precisa mudar a educação do Brasil e hoje é o momento de a gente trabalhar essa solução na prática, tá bom? Então, vamos debater sobre isso e eu quero depois as contribuições de vocês sobre esse assunto. Então, eu vou pedir... Eu passei três aviões para vir para cá. Três. Três aviões. Então, eu vou pedir só um gesto de vocês para a gente começar a falar de educação. Eu posso? Posso contar com vocês? Beleza? Então, eu vou fazer um O diferente. Sabe aquele O da campus? Vocês conhecem o O? Vocês conhecem? Então, eu vou contar no três. Todo mundo vai ter que fazer o O e depois abraçar quem está do lado. Porque a gente está falando de educação. Você chegou aqui e não falou quem está do lado. Combinar? Olha, três aviões eu passei para chegar aqui. Conto com vocês. Posso contar com você também? Contar com você, Gorendi. Uh! Olha lá, hein? Braço cruzado não, hein? Vamos jogar isso para a campus toda, para o pessoal vir para a lesta também. Um, dois, três. Uh! Cadê o abraço do colega do lado? Obrigado. Oi, Gorendi. A gente chega e não conhece a pessoa do lado. Isso já é um gesto de educação. Então, vamos falar de educação agora? Educação para mudar o mundo. Então, eu sou o Genésio. Sou embaixador da Campus Party. Sou idealizador do programa Células Empreendedoras. E sou professor da Universidade de Pernambuco. Aqui é o meu time. E com esse time, a gente está mudando o Brasil inteiro. Inovação na educação. Inclusive, o estado de Rondônia, onde Gorendi está aqui como pró-reitora de extensão, que vai falar um pouco do que a gente fez aqui nesse estado. Então, pessoal, a gente está lá embaixo no índice de inovação. Precisamos melhorar a inovação do Brasil. Para melhorar a inovação, temos que sair da nossa zona de conforto. Temos que pular e sair da nossa zona de conforto. Como é que a gente sai da nossa zona de conforto para transformar o Brasil num país melhor em inovação? Através da educação. A educação é o quarto item dos principais problemas mundiais. E é o quarto item que a gente vai trabalhar hoje. Esse item, segundo a Unesco, para a gente trabalhar a educação de verdade, a gente tem que trabalhar o ser, o conviver, o conhecer e o fazer. Muitas vezes, a nossa escola atual só trabalha o conhecer. Não trabalha o fazer, não trabalha o ser e não trabalha o empreender. Então, qual é o futuro que a gente quer da educação? Qual é a solução que a gente está trazendo para a educação do país? Primeiro ponto. Precisamos deixar de pensar em empregabilidade. Precisamos deixar de pensar em emprego. Precisamos deixar de pensar em carreira. Para começar a pensar em oportunidade e problema. Toda a universidade foi criada para o modelo do emprego e da carreira. Só que agora a gente tem que deixar de pensar nisso para resolver problemas reais da sociedade. Então, a dificuldade de trabalhar isso é a dificuldade de mudar o mindset das pessoas. Como é que eu vou mudar esse mindset? Células empreendedoras. O Células empreendedoras é um programa voltado para a gente criar ecossistemas de inovação social nas universidades. Então, qual é o problema? Para onde é que a gente começa? Os alunos estão desmotivados. Eles estão desmotivados a aprender. Estão desmotivados nas instituições. Tem muitos alunos que querem se suicidar hoje. Depressivos. Tem uma taxa. É sério? Está brincando? Existe... O professor tem dificuldade de lidar com esse problema. O professor chega em sala de aula e ele quer passar o slide dele. Não é verdade? Só que, para passar slide, pessoal, o YouTube é melhor. O YouTube é muito melhor passador de slide do que o professor. É óbvio. Então, precisamos sair desse modelo para trabalhar o ser, o conhecer, o fazer. Como é que a gente faz isso? Então, precisamos parar de pensar em carreira para oportunidade do problema. Empreender não é ser empresário. Porque há muita gente que eu achei assim, ó, eu vou falar empreendedorismo. Aí tem gente que não vai com a minha cara. Tem gente que fica com raiva de mim. Porque eu falei a palavra empreender dentro da faculdade. Empreender não é ser empresário. Empreender é realizar nossos sonhos. É proativamente mudar a nossa realidade. É ter um sonho na cabeça e mudar a realidade onde a gente vive. Então, o empreendedorismo tem que ficar em vários lugares. Tem que estar na extensão. Tem que estar no ensino, na pesquisa. O Célula já ganhou vários prêmios por tentar empreender. Inclusive, o melhor deles foi nesse mês, mês passado. Que dia que esse mês está começando. A gente entrou na final de um programa da Singularity. A Singularity é o programa de inovação da NASA. Que escolheu os melhores projetos de educação do país. O Célula se foi pra final. E depois tirou o segundo lugar geral. Foi a primeira vez na vida que eu fui vice-campeão e não fiquei com raiva. Porque a gente não gosta de ser vice-campeão, né? Mas, poxa, esse vice-campeonato me deu uma alegria. Mais de 150 projetos no mundo. Ou no Brasil, que diga. E a gente foi o segundo. Então, poxa, mas o que é o Células? Vamos transformar a escola, a universidade, a comunidade, o governo em um ecossistema de inovação. Porque não adianta nada curso. Depois que a pessoa faz um curso, ele quer depois fazer outra coisa. Então, temos que criar um ecossistema de inovação. Transformando a ideia do aluno que dá brilho nos olhos num negócio real sustentável. Então, ó, o conhecimento está aqui. Então, a gente precisa transformar o conhecimento em uma coisa que tenha significado para o aluno e útil para a sociedade. Para isso, a gente faz um processo. Onde a gente usa design thinking, startup, para tanto o conhecimento gerado ser significativo para o sonho do aluno, como o conhecimento gerado ser útil para a sociedade. Se todo o conhecimento que você obter na sala de aula, ele for significativo para o seu sonho e útil para a sociedade, a gente está transformando a educação. Para isso, a gente criou um programa. Primeiro, a gente forma os professores. Depois, a gente cria projetos com os alunos, usando uma maratona. Pega os melhores projetos e bota numa aceleradora de negócio de impacto social. Os melhores projetos dessa aceleradora, a gente bota na frente de investidores, anjos e aceleradoras. E, no final, coloca todo mundo para trabalhar na Campus Party, porque a gente e eu, sou embaixador da Campus, e a gente usa, por exemplo, nessa Campus, tem muita gente do Células Empreendedoras se reunindo aqui. Então, é um programa que a gente atua isso em várias universidades do Brasil. No final, eu tenho uma rede. Eu tenho uma rede de escolas e universidades, e agora, por exemplo, com o MEC de estudos federais, que juntos estão mudando o Brasil, através de células empreendedoras criadas nessas universidades. Então, para isso, eu tenho princípios, sentido de ser o social, o coletividade, a ação dialógica do processo. Criamos, após o programa, uma rede de embaixadores, onde os embaixadores continuam e têm como missão mudar a realidade daquela escola. Então, hoje, a gente tem uma rede de embaixadores. Quantos estão aí? Nossa coordenadora dos embaixadores. Fala um pouco, um minuto sobre os embaixadores. Os embaixadores são aqueles alunos que sentem, assim como eu me senti, impactada. Após participar da maratona, não quis deixar isso morrer dentro do meu espaço. Então, a gente se junta para fazer diferença no nosso lugar. Só que hoje a gente já é mais de 100, 120, divididos em seis estados. Ou seja, se um embaixador faz uma ação para dez pessoas e cada um deles faz isso, nós geramos um impacto. Parecemos poucos quando a gente está sozinho, mas quando a gente se junta, a gente pode mudar o mundo, sim. E a gente continua fazendo isso através desse programa. Então, ó, eu tenho aqui cases. Thay é um dos cases. Thay está impactando quase duas mil pessoas nesses poucos anos. Eu tenho pessoas do governo impactando mil pessoas. Eu tenho um estudante impactando dez mil pessoas. Então, a gente tem impacto tanto nos estudantes, tanto nos servidores que nos contratam, tanto nos professores como nos alunos. Esse aluno aqui, hoje ele criou a B1 e é um negócio social de referência mundial. Vocês podem procurar B1 depois no Google. Fomos colocados em livros sobre empreendedorismo. Somos cases de livros. Fazemos dentro da campus um fórum futuro da educação. Inclusive, já quero convidar todo mundo para a campus Minas, porque a gente vai fazer um fórum sobre inovação social dentro lá de campus Minas. Temos uma rede aí de hackers de futuro da educação. E, para terminar, fomos agora chamados, até no governo do Mato Grosso, para fazer um CELAS no governo. Porque o governo também precisa se capacitar. Os servidores também precisam se capacitar. Então, nós, essa equipe aqui, está atuando muito forte, tanto nas universidades, em governo. e estão mudando a realidade do país. Eu vou chamar a Dani depois para falar um pouco sobre o programa específico que a gente está fazendo com o Ministério da Educação. Obrigado e fiquem com Deus aí com vocês. Deixa eu deixar o celular aqui. Oi, gente. Boa tarde, boa tarde. Esse calor dá vontade da gente dormir. Eu queria só uma redinha agora. Gente, eu sou a Dani Bezerra. Eu sou sócia do Genésio, no Células Empreendedoras. Eu também sou diretora da ONG, Associação Empreender Lê. A gente até falou um pouco aqui sobre a história da Empreender Lê na quinta-feira. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Genésio, eu me encantei já com todo o processo que o Células fazia, as transformações que ele causava. E aí, o ano passado, a gente estava em uma campus, em uma campus lá em Brasília, e a gente convidou o pessoal do Ministério da Educação para conhecer a campus e conhecer um pouquinho do trabalho do Células. A gente estava lá com um fórum, o Fórum de Educação Empreendedora. E aí, o povo se encantou. A gente conseguiu encantar o povo lá do Ministério da Educação. A gente fechou o contrato com eles esse ano. Foram seis meses de namoro até realmente ocorrer o casamento. E assim nasceu o Células Empreendedoras IF 2018. Genésio já falou do que é o Células, a metodologia do Células, ele apresentou aqui para a gente. E aí, eu vou falar sobre como ocorre o programa. O programa Células EF 2018, ele acontece em seis estados. Ele começou lá em Goiás. A gente fez lá no Instituto, no Campus Goiana, no Instituto Federal do Campus Goiânia. Depois, a gente seguiu, a gente foi para o Rio de Janeiro. E aí, a gente fez num campus lá no interior do Rio, Paracambi, o nome da cidadezinha. Depois, nós fomos para Paraíba. Vê as viagens que a gente faz. Depois, a gente voltou. Voltou, foi para o Nordeste, foi para Paraíba. Viemos para Rondônia. Então, a gente estava aqui duas semanas atrás, realizando o projeto no IEF, aqui no IFRO, como vocês falam. A gente chama IF a todas as letrinhas em Pernambuco. Aqui vocês juntam. No IFRO, lá da Avenida Calama. Amanhã, a gente está indo para Curitiba. Está saindo de Rondônia direto para Curitiba para impactar lá no IFPR, que vai acontecer lá no Campus Curitiba. E vamos encerrar essa nossa grande maratona, porque não é só uma maratona para os alunos, é uma maratona para nós também, que realizamos os Células. Vamos encerrar essa grande maratona lá em Pernambuco. Lá onde nasceu o Células. A cara dela, por quê? Por quê? O Células nasceu lá. O Células nasceu lá, vamos embora para lá, então, levar os Células para Pernambuco. Oi? Não passou? Agora. E aí, quais os objetivos do programa especificamente? Então, aqui a gente tem alguns dos objetivos. Educar, integrar e disseminar atividades inovadoras, de ponta a ponta, em educação empreendedora, dentro dos estudos federais. Medir as de estímulo à atividade criativa, por parte tanto dos professores, quanto dos alunos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas a gente perde muito da nossa criatividade quando a gente está crescendo, e muito disso, às vezes, por conta da educação que a gente recebe. Então, a gente, através do programa, a gente quer voltar a aflorar a criatividade dos alunos e dos professores. Desenvolver a competência empreendedora nos educadores e alunos do IEF. E a gente fala o seguinte, gente, eu acho que, se vocês prestaram atenção, o primeiro slide de Genésio tinha lá, brilho nos olhos. E a gente fala o seguinte, que empreendedorismo não é só abrir negócio. Abrir negócio também é empreender. Empreendedorismo é muito mais. É empreendedorismo de vida, é realizar um sonho, é ter um projeto, e tirar ele do papel e fazer acontecer. É ter aquela viagem que você gostaria de fazer e colocar ela em prática. Então, é esse tipo de empreendedorismo também que a gente instiga nos meninos. A formação do ser humano na busca da realização de seus sonhos, como eu expliquei agora. visualizar e fomentar novas formas de captação de recursos, ou seja, para aqueles que realmente querem ter sua startup, um projeto que ele tenha uma sustentabilidade financeira, pode ser até uma ONG, tá, gente? Não precisa necessariamente ser uma startup de tecnologia ou um negócio comum, não. E aí você pode fazer, a gente trabalha também essas formas inovadoras hoje que existem de captar recursos. gerar o intercâmbio de experiências e vocês vão entender essa questão do intercâmbio de experiências mais fortemente quando eu falar da premiação do programa, mas um exemplo é, a gente fez aqui no IFRO e vieram alunos de todos os campos daqui do estado. Não foi só do campus de Rondônia, foram alunos de vários campos. Então, a gente já tem esse intercâmbio ali de experiência já no momento da maratona. A transferência e troca de conhecimento, porque a gente está sempre convidando mentores, investidores, pessoas, representantes importantes do ecossistema local para conversar com esses alunos, com esses educadores, levar um pouco desse olhar de mercado ali, para dentro do instituto, para a realidade daqueles alunos, gerar projetos inovadores de alto impacto social que podem gerar riqueza e desenvolvimento com base em inovação de ponta para a região. Vocês já prestaram atenção na quantidade de problemas que a gente tem na cidade? Já? Tem muitos, não é? Ela está assim, tem bastante. Então, o que a gente faz? A gente apresenta esses problemas de forma muito focada para os nossos alunos e começa a instigar eles para que eles pensem soluções para esses problemas. e aí, a partir do momento que eles criam soluções inovadoras, imaginam o impacto que eles estão fazendo na cidade deles, no estado deles. E muitos desses problemas se repetem nesses seis estados que a gente falou ali, vários desses problemas se repetem. Então, o impacto, às vezes, não é só local, não. É Brasil. E aí, a gente começa a formação pelos educadores, pelos servidores do IF, que participaram tanto professores quanto do administrativo. Então, eles passam um dia com a gente e a gente trabalha com eles através de um workshop, também utilizando muito a criatividade, utilizando o lúdico. A gente diz que a gente bota eles de novo meio que no jardim de infância, porque eles fazem trabalhos manuais, né? Corta papel, cola, pinta, desenha. Então, assim, a gente começa a fazer eles realmente pensarem com outro olhar para essa questão do empreendedorismo, levando essas técnicas de inovação na educação. Por quê? Porque a gente começa com eles. Primeiro, porque a gente sabe que a gente precisa também impactar os professores e os servidores que fazem ali a vida, fazem girar o IF. E, segundo, porque na maratona, esses educadores formados, eles vão ser mentores dos alunos. Eles já vão participar, já vão colocar em prática o que eles aprenderam um dia antes na maratona. E a maratona é um grande game, é um game... Ui, quase que cai. É um game real. Diga assim, não é no computador, não. É real mesmo. É a Vera. São quatro dias que os alunos ficam lá com a gente, recebendo informações, trabalhando atividades, e colocando já o que eles estão aprendendo em prática. Porque de manhã eles recebem informações, à tarde eles colocam em prática. E no final dos quatro dias, na sexta-feira, essa meninada apresenta para a gente o que saiu da cabeça deles, dessas soluções que eles trouxeram, o que é que eles aprenderam, desse olhar para os problemas, do imergir no problema, junto com aquelas pessoas que também sofrem o problema. Então, na sexta-feira, depois de quatro dias, são só quatro dias, minha gente. E a gente tem soluções extremamente inovadoras que nascem em quatro dias. A gente está aqui com, inclusive, com a ganhadora, uma das ganhadoras, do programa Células Mato Grosso, de 2017. Mari, que está aqui, que ela estava até aqui, daí Mari. E Mari participou da nossa maratona e foi uma das ganhadoras também. Veio lá do Mato Grosso, está aqui com a gente. E tem os meninos... É embaixadora Células e tem também vários alunos e servidores também que participaram aqui do IFROM. Depois, são cinco ganhadores de cada maratona, cinco equipes são premiadas. E aí a gente junta as cinco equipes de cada maratona, de cada estado, faz um trabalho que a gente chama, que a gente denomina de Living Lab, que é um grande laboratório vivo. Então, a gente começa... A gente já entregou ferramentas para eles, eles já nasceram as soluções, já transformaram e agora a gente vai impulsionar essa solução. E aí a gente passa dois meses com eles impulsionando essa solução e aí, depois de dois meses, são 30, né? São cinco de cada estado. Depois de dois meses, dez equipes saem finalistas para participar da conferência final e lá na conferência final, esses projetos, eles já começam a apresentar o projeto deles para investidores. Os investidores é quem vão analisar esses projetos, pessoas representantes do ecossistema local e vão escolher e vão escolher os melhores, os três melhores. E os três melhores vão ganhar a possibilidade de participar na jornada empreendedora. E é o que a gente já dizia assim, a jornada da gente são três P's. Porto Digital, Porto Social e quem é que conhece o P de Recife, de Pernambuco? Quem é que chuta quem é o terceiro P? O povo não conhece, não. É o melhor P, né, Tati? Porto de Galinhas. Não sei se vocês conhecem, mas é uma famosa praia lá de Pernambuco. Então, os meninos passam cinco dias com a gente conhecendo o Porto Digital, que é um dos maiores ecossistemas locais, o Porto Social, que é uma incubadora de projetos sociais voltado ao empreendedorismo social e Porto de Galinhas, que ninguém é de ferro e a gente gosta de pegar uma praia. E também, mas existe também experiências muito massas pra aprender na praia. Essas aqui são as fotos, tá, do que aconteceu. Esse é o nosso cronograma de 2018, né, a gente já passou pelos educadores, Maratona do UFG, Rio de Janeiro, Paraíba, UFRO. Estamos indo para o Paraná, depois Pernambuco, Conferência e Jornada. E muita gente, às vezes, pergunta a gente como é que a gente se encaixa. Dani, eu não sou aluno, eu não sou funcionário do UF, eu posso me encaixar como? Participando com a gente no Observatório de Problemas, ou seja, apresentando problemas para os nossos participantes, problemas reais de impacto para que eles pensem em soluções. Pode participar com a gente também oferecendo uma mentoria. Dani, eu sou, eu conheço muito de PIT, eu posso mentorar na área de PIT, pode falar com a gente, vem com a gente nessa. Ou eu posso apoiar de alguma forma, oferecendo também alguma premiação para esses alunos, ou a possibilidade também deles validarem o projeto deles. Então, a gente, o Células é muito massa nisso, é juntar ecossistemas, reunir pessoas. Ui, está vivo. e fazer com que essas pessoas juntas, elas consigam transformar a vida de outras pessoas. Essa foi a apresentação do programa Células IF 2018. Muito obrigada. Boa tarde. A Dani falou que está muito calor aqui, dá vontade de dormir. Dani, eu estou com vontade de pular naquela piscina lá fora. Eu faço um desafio aqui. Vamos pular quando chega a sair daqui? Pular na piscina? Então, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho sobre o programa Células Empreendedoras que aconteceu aqui no Instituto Federal de Rondônia, envolvendo os nove campi. É uma honra, tá, Janésio, estar falando dos Células Empreendedoras aqui. É uma honra estar no palco da Campus Party, mas também é uma honra falar do Instituto Federal de Rondônia, que é uma referência aqui no nosso estado. Bom, o programa, antes de tudo, eu vou falar um pouquinho para vocês entenderem o que é o Instituto Federal, tá? Super rápido. Onde que é? Está passando? Então, o Instituto Federal de Rondônia, ele é composto por nove campi e a reitoria aqui em Porto Velho, ou seja, dez unidades. Nós temos cerca de 16 mil alunos contando com alunos presenciais e alunos da educação à distância também. Em termos de inovação e empreendedorismo, nós temos duas incubadoras, que é a rede nova do Instituto Federal em parceria com o governo do estado de Rondônia, com o SEBRAE e outros diversos parceiros, tá? Nós temos também nove núcleos de inovação e tecnologia, que são os NITs. Nós temos formação de professores e técnicos na área de empreendedorismo e inovação, formação de alunos por meio de disciplinas e também por meio de cursos e eventos. Bom, desde 2016, a gente tem investido bastante nessa questão do empreendedorismo e inovação. Um dos eventos marcantes que nós fizemos que trabalhou essa questão em iniciação de startups foi a Startup Weekend, que foi feita aqui em Porto Velho. Eu coloquei aqui algumas imagens para vocês verem dos participantes, das atividades que foram realizadas. Daqui saíram algumas startups que, inclusive, foram apresentadas na Campus Par em São Paulo, agora no início de 2018. Foi realizada também este ano a Startup Weekend voltada para o agronegócio, lá em Jiparaná, na mesma data do Rondônia Rural Show. Por quê? Lá os participantes tiveram a oportunidade de levantar demandas na Rondônia Rural Show e validar as suas ideias também com os produtores rurais, com os empresários, com toda a parte de agronegócio que estavam ali envolvidas nessa feira. Para quem não conhece a Rondônia Rural Show, é a maior feira da região norte em agronegócio e uma das maiores do Brasil também. Então, a gente aproveitou toda essa vibe de agronegócio, levamos alguns participantes para lá, mentores, para que a gente pudesse trabalhar todo final de semana criando soluções criativas, inovadoras para o agronegócio no nosso estado. também foi feita em parceria com o governo do estado de Rondônia, foi realizado no Instituto Federal de Rondônia em parceria também com o SEBRAE, o HACA City, que é também soluções criativas para cidades inteligentes. Então, teve a participação do Cláudio Nascimento, que é o das cidades inteligentes, Porto Digital também. A Epifânia está aqui, o pessoal do governo do estado, foi realizado no Instituto e, mais uma vez, nossos alunos, nossos servidores e toda a comunidade externa teve a oportunidade de participar, de aprender e de criar soluções criativas para solucionar problemas locais. E, enfim, o Maratona, que aconteceu agora no mês passado, na semana de 16 a 20 de julho, lá no Instituto Federal de Rondônia, aqui em Porto Velho. Nós juntamos professores e alunos para uma formação durante toda uma semana e foram diversas atividades que o Genésio acabou de falar para vocês, a Dani também, só para vocês entenderem um pouquinho. Aqui, o primeiro lugar, tem alguém aí do primeiro lugar? Cadê? A Resiliência? Aqui foi a equipe do primeiro lugar. não está passando? O segundo lugar também, tem alguém do segundo lugar aqui? Terceiro, o quarto, cadê o terceiro? E o quinto, Aventuras em Rondônia. E, finalmente, gente, o Instituto Federal também está participando aqui da Campus Party com cerca de 600 participantes, entre alunos e servidores, por meio da robótica que está lá no outro pavilhão, Startup Make, Campus Future, projetos acadêmicos, mentorias e palestras. Daí, aqui são alguns projetos apresentados para os nossos alunos, palestras sobre empreendedorismo, inovação, as startups que foram criadas tanto nos Células como na Startup Weekend. E aí, a gente se pergunta, eu acho que várias pessoas me perguntaram durante toda essa semana aqui na Campus, parou? E agora, o que vocês vão fazer? Com a Campus Party, depois dos Células, depois das Startups Weekend, depois de todos esses eventos, o que nós vamos fazer? Nós vamos parar por aqui, essa oba-oba? E eu digo para vocês que não, porque nós estamos apenas começando, não é isso? Nós estamos apenas começando, e a gente tem um grande desafio pela frente. Nós temos um time incrível de professores, de servidores, de gestores e de alunos que grande parte estão aqui. Se vocês forem, cuidado para não tropeçar em nenhum aluno do Instituto, porque tem bastante. Então, eu digo que o Instituto Federal de Rondônia é um time incrível e a gente veio para fazer a diferença no Estado. E nós vamos fazer a diferença. Só que a gente precisa sozinha, a Andorinha sozinha não faz verão. Nós precisamos de quê? Nós precisamos de apoio, nós precisamos unir forças, não é, Janésio? Não é, Dani? E nós precisamos fazer parcerias. E esse painel é mais uma convocação para parcerias do governo do Estado, que trouxe a Campos Pari para cá, do Sebrae, da Fiero, de todos os envolvidos, porque todos nós temos o mesmo objetivo. Todos nós queremos que o nosso Estado cresça, não é, Sérgio? Todos nós queremos que o nosso Estado avance tecnologicamente, socialmente, economicamente, mas também de forma sustentável. E o que nós temos que fazer? Arregaçar as mangas, né? Arregaçar as mangas, não ficar apenas no discurso. E é para isso que a gente está aqui, para que a gente possa motivá-las, inspirá-las, para que vocês venham conosco fazer essa diferença. muito obrigada. Gente, então, para finalizar, e vocês terem uma ideia, conseguirem visualizar o que a gente está falando quando a gente fala de uma maratona, eu acho muito legal, porque os alunos chegam dentro da maratona achando que é mais um congressinho, mais um encontro para conseguir horas complementares para a faculdade. Quem nunca, né? E aí eles saem de lá totalmente transformados e impactados. E eu queria agradecer imensamente a nossa Mídias Digitais, a Carol Bezerra, pela edição desse vídeo que traz, a gente vai passar um vídeo agora, que é para vocês terem três minutinhos de imersão no que é uma maratona Células Empreendedoras. Tá bom? Queria agradecer a Carol Bezerra, que está lá em Recife, ficou maravilhoso. E vamos olhar aí o trabalho dela. O Thiago Sena. Tem que botar o som aí, hein? Aumenta o som, está saindo o som aqui. Aumenta o som aqui. Aumenta o som aqui. Eu estou muito entusiasmado com os estudos federais. Eu acho que os estudos federais hoje é uma grande oportunidade de desenvolvimento do Brasil. Começamos a fazer o Células Empreendedoras em seis estudos diferentes. Passamos já por Goiás, Rio de Janeiro, Paraíba e agora estamos em Rondônia. É incrível como a gente vê professores empreendedores com projetos riquíssimos, como a gente vê alunos incríveis com projetos maravilhosos e todas as instituições realmente empenhadas em desenvolver os projetos dos alunos. Então, até aqui, a gente está tendo resultados muito bons e eu acredito que esse programa de Células Empreendedoras IF vai gerar uma catapulta de desenvolvimento para o país e eu estou me sentindo muito gratificado de fazer parte desse auxílio ao desenvolvimento do Brasil. Tchau, tchau, tchau. Oi, meu nome é Rafaela Carvalho, o time escolhido foi o ecoturismo em Rondônia. Esse dia foi muito gratificante para mim. Esse evento de tecnologia como esteve hoje aqui é muito bom para a nossa educação, então melhora bastante no desenvolvimento acadêmico e tal e empreendedor, porque a gente deveria cada vez mais aumentar o empreendedorismo, ainda mais desde o ensino médio, desde pequeno, é claro, desde sempre. Meu nome é Amanda Vieira e eu sou da Startup Resiliência e nós ganhamos o primeiro lugar do Células Empreendedoras em Rondônia. Vamos com tudo. Estou muito feliz mesmo de participar e eu quero ajudar muita gente com a nossa ideia. Aê, gente, uma salva de palmas aí para a nossa equipe que está lá em Recife, para a Carol e para o Tiago, que fizeram esse vídeo maravilhoso. E é isso aí, a gente quis trazer uma noção para vocês de que o Células não é apenas um evento, não é apenas cinco dias dentro da universidade. O nome Maratona é realmente o que acontece. É estar cinco dias num lugar onde você pode sair para comer mas você não quer, você não vai para você produzir, onde você pode dormir porque você não vai perder nota, não vai acontecer nada com você se você não desenvolver, mas a gente ativa o teu brilho nos olhos, a gente te motiva, a gente fala aos alunos que eles podem, que eles conseguem, juntam-se todas as áreas, é um programa multidisciplinar, tranca eles e dá os problemas. A solução da condição do nosso país hoje está dentro das academias, está na cabeça dessa molecada. Basta dar a eles o caminho e a ferramenta e a gente vai conseguir trazer um país melhor para as próximas gerações. Está certo? A gente vai abrir agora para perguntas, para comentários, para dúvidas, sugestões para quem quiser participar. Alguma pergunta? Alô, oi. Primeiro lugar, parabéns pelo projeto. Realmente, o IFRO, que eu conheço melhor aqui em Rondônia, é uma instituição pioneira, de uma excelência em termos de qualidade. A minha pergunta é um pouco uma inquietação que eu tenho em relação ao fato que eu não sou da área da tecnologia propriamente e, às vezes, o que eu sinto é que existem muitos impulsos, muitas ideias produtivas, muitas ideias que são bacanas, e etc. Mas, passado aquele impulso inicial, que a gente sabe que é mais fácil de ter, como vocês avaliam ao longo do tempo como esses projetos realmente vão trazer resultado ou não? Porque a gente sabe que alguns problemas, por exemplo, o problema educacional é uma coisa que não é em um ano, dois anos que você resolve, é um problema mais profundo. Então, como que vocês avaliam essa questão após aquele impulso? tem o Startup, como que é o pós-Startup? Então, a ideia da gente como educador é por isso que a gente tem o nome Células Empreendedoras no plural, porque, na verdade, a gente tem uma rede e a gente tem uma rede pós as ações. Então, pós a maratona, os melhores eles entram para uma aceleradora. Certo? Então, a gente só se contenta no final quando a gente apresenta o projeto para um investidor antes, uma aceleradora e, mesmo assim, o aluno ainda continua na rede Células Empreendedoras. Tanto é que a rede de embaixadores, quando se cria, ela é criada para continuar ativando a rede. Então, a gente não é um curso, a gente não é um fósforo inicial, a gente é uma rede, é uma rede que a gente chama de ecossistema de inovação. O nosso propósito é mudar o ecossistema, não é fazer uma capacitação. Então, por isso que a gente, por exemplo, veio para o IEF e a gente não se preocupa mais, a gente não abandona mais o IEF. A gente já vai vir aqui, já veio, 15 dias depois eu já estava aqui no IEF novamente, já está contribuindo para a mudança de um projeto integrador para o IEF, de um laboratório. Então, nossa missão é muito mais além do que dar esse start inicial, entendeu? Boa tarde, meu nome é Guilherme, sou lá do Norte de Minas e a gente tem lá o Instituto Federal de Norte de Minas Gerais, na minha cidade, Genaoba. Eu queria saber, que eu tenho amigos que trabalham lá e eu queria saber como é que faz para levar esse projeto para o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. É Minas? Isso, Minas. Você quer responder, Daniela? Como é que a gente leva para Minas? A gente já teve dois professores, dois servidores do IEF Minas participando dos educadores lá no Rio de Janeiro e da Maratona, na verdade, eles ficaram lá a semana com a gente, justamente porque o IEF de Minas já tem interesse no projeto para 2019. Então, a gente realmente já está em negociação com o Ministério da Educação para que, em 2019, a gente consiga ampliar os estados e Minas Gerais é um dos estados que já demonstrou interesse, já mandou servidores para participar da formação e que agora vai depender mais da negociação realmente com o governo. Obrigado. Mas, começa a torcer aí para dar certo essa negociação. Sim, a gente vai estar lá na CP Minas, a gente vai estar, inclusive, com o fórum. Beleza, eu vou chamar o pessoal lá do Instituto para ir lá. Vai, chama mesmo. Lá atrás. Boa tarde, professora e senhorita Dani. Qual seria a possibilidade do IFRO criar bolsas de pesquisa em parceria com os cinco S's? Fiero, Sebrae, Fé Comércio e com a participação do Estado para que vocês pudessem doar essas bolsas para a turma jovem, mas é inalcançável o professor. As bolsas são muito complicadas de você participar, principalmente a nível de UNIR, que é a nossa universidade aqui. Criar um modelo de parceria com os órgãos públicos, o Estado e a Prefeitura para que vocês pudessem criar essas bolsas de inovação tecnológica e vocês ficariam com a responsabilidade técnica de gestar esses projetos. Isso é possível criar essas bolsas e doar para a sociedade? Cada um técnico e tecnológico que aqui está. Bom, Sérgio, completamente possível, Sérgio. Inclusive, no Instituto já existe programa de bolsas para os alunos, para colaboradores, tanto bolsas de pesquisa como extensão e também ensino. Agora, em relação a bolsas externas em parceria com outras instituições, isso é completamente válido e é o nosso sonho. A gente precisa fomentar mais a pesquisa no Estado, pesquisa aplicada, pesquisa científica, a extensão, enfim, a gente precisa movimentar isso aqui. E, para isso, a gente tem a nossa fundação do Estado de Rondônia, a FAPERO, e a gente vê insistentemente a FAPERO, a gente precisa se aproximar mais da FAPERO e a FAPERO precisa se aproximar mais das instituições de ensino, não somente do Instituto Federal, mas da UNI, e, quem sabe, essa parceria também com a Fiero, com o SEBRAE, com a Sociedade Civil, todos, é necessário essa parceria, sim, e é completamente possível, não está fora de questão, basta apenas querer e fazer, com certeza. Gente, a gente vai abrir para uma última pergunta, que o nosso tempo já alcançou, mais alguém tem alguma pergunta? Não? Certinho? Vou chamar a Genésio, então, aqui para finalizar para a gente. pessoal, eu vou contar só uma história de como o Células começou para finalizar para vocês. É uma história pequena. Eu fiz doutorado em inovação na educação e eu fiquei muito incomodado em querer mudar a educação do Brasil quando eu passei a ser coordenador de curso. Então, eu juntei meus alunos no auditório como esse aqui e fiz duas perguntas para eles. Então, eu queria que vocês escutassem bem essas perguntas, porque esse é o recado que eu queria dar para terminar. A primeira foi, o que é que lhe traz brilho nos olhos? Por que é que você está aqui? Para onde você quer ir? Isso é muito importante você saber. Essa foi a primeira pergunta. E a segunda pergunta foi, o que é que eu, como coordenador de curso na época, posso fazer por você? Então, a minha pergunta aqui é, o que é que os Células Empreendedoras podem fazer por você? O que é que a Campus Party pode fazer por você? O que é que o Ministério da Educação pode fazer por você? O que é que o IEF pode fazer por você? Porque agora eu não sou mais coordenador de curso. Eu tenho muita gente parceira. Então, eu preciso saber que sonho vocês têm. Então, é isso, pessoal. Eu queria deixar esse recado que traz brilho nos olhos a vocês e pensem que a gente pode ajudar vocês no que vocês quiserem. Tá bom? Obrigado, obrigado, Dani. Obrigado, Goretti. Tayane, palmas para a Tayane, nossa mediadora. Você esqueceu, né? Vamos tirar o selfie. Você esqueceu daquela situação, né? Não peça. Ah, sim, é. Não peça. Tem outra história. Tem outra história. A outra história é para o professor. Eu contei uma para o aluno. Mas eu vou dizer para quem é professor. Tem algum professor aqui? Um professor, aí eu vou dar outra dica. Porque quando eu comecei a lecionar na universidade pública, eu comecei a pedir licença, aí eu levava bomba. toda vez que eu pedia licença, tinha que passar por um colegiado, pelo reitor, pelo alguém que vai grampear para botar o garimpo, não é verdade? Pegar alguém que tinha que assinar algum lugar e eu não conseguia fazer nada, cara. Esse paramba, eu não consigo fazer nada nessa instituição. Até o dia que eu me arretei e disse assim, eu nunca mais vou pedir licença. Eu vou pedir desculpa. Então eu comecei a fazer sem pedir licença e quando alguém reclamava, aí eu chegava humildemente e dizia, desculpa, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia. Realmente, agora você tem que ser humilde. E realmente pedir desculpa. Se você não sabia de uma regra que você furou, não sabia. Só que o que é que aconteceu? As pessoas passaram a não vir me reclamar comigo. Porque passaram a dizer, não, Genésio, eu quero entrar naquela atuação. Como é que eu faço para ser seu parceiro? Como é que eu faço para entrar no teu projeto? Porque o que eu fazia dava resultado. Então não peçam licença, vão em frente, deem resultado, mudem o mundo. A partir daí, as pessoas vão deixar de reclamar porque viram que você mudou. Agora, se você for pedir licença, meu velho, você não consegue fazer nada. Então esse é um recado para o professor. Gorete falou aqui, né? Gorete, você está deixando de pedir licença, né Gorete? Só peço desculpa. Só peço desculpa. Vamos fazer um selfie? Fazer um selfie aqui, levanta a mão para a gente fazer um selfie. Bora, um, dois, três. Obrigado, pessoal. Células empreendedoras no Facebook, no Facebook, facebook.com.br Células, vocês encontram a gente. abençoo, Células, рук нажa, E aí,